Com a possível certificação de dois geoparques aqui da região central, surgem oportunidades de geração de renda através de empreendimentos que valorizem o patrimônio cultural e natural. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre o geoprodutos. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje eu recebo a professora Neila Richard, coordenadora do projeto Geoprodoto Saberes e Sabores da Quarta Colônia. Olá, professora. Seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Muito obrigada, Luiz Gustavo, por essa oportunidade de estar falando com você sobre o projeto e sobre a Quarta Colônia, que é um tesouro que nós temos próximo de Santa Maria. E que a Universidade Federal tem dado muito apoio, muito auxílio e tem também consumido bastante os produtos produzidos por lá. Que legal, professora. A gente está em um momento de certificação do Geoparque da Quarta Colônia como um possível aspirante Unesco. E, nesse cenário, aparecem oportunidades de empreendimento de quem mora, atua na região, de diversos produtos. Você pode explicar o que é um geoproduto? O geoproduto pode ser, por exemplo, um souvenir, ele pode ser uma trilha, ele pode ser um produto, por exemplo, um morango, um alimento industrializado, semi-industrializado, mas de forma que ele tenha uma identidade local, que ele seja produzido e processado na Quarta Colônia. Por exemplo, nas nossas agroindústrias da Quarta Colônia, se produz, em função dos imigrantes, das tradições que ela tem, se produz muita cuca, muito salame, muito queijo. Então, foi feito, no ano de 2021, foi feito um edital para as pessoas que estão legalizadas, principalmente as indústrias de alimentos, que estavam legalizadas, concorrerem a uma seleção para ter o produto atestado como um geoproduto de identidade local. Um produto que, além de ser local, ele ainda auxilia no desenvolvimento regional da região. Tem uma cerveja em Dona Francisca, chamada Tecodonte, que é maravilhosa, e é um produto que foi especialmente desenvolvido para ser um geoproduto. Legal, professora. E é interessante pensar que os geoprodutos não são apenas comestíveis, não é? Não, não são. Eles podem ser, como eu falei para você, um souvenir, e tem ali o pessoal de Silveira Martins, que eles fazem muito artesanato, e muito artesanato característico da região e com o histórico dos imigrantes, trazidos para o Brasil e passados de geração em geração. Então, geoproduto é isso, é o local, é o que está na região e que antes, Luiz, não saía da região, agora já está saindo. Professora, e você comentou que alguns produtores participaram de um edital, e produtores que ainda não têm o seu produto como um geoproduto, como que eles fazem para virar o geoproduto? A pró-reitoria de extensão está lançando, junto com o Condesuz, o Condesuz é um consórcio dos nove municípios da quarta colônia, editais que são editais agora de fluxo contínuo. Então, a pessoa que tem o seu empreendimento legalizado, e isso é muito importante, Luiz, sabe? Ter o empreendimento legalizado, ele pode concorrer e ser selecionado para ser um geoproduto. E algo muito interessante é que os geoprodutos, muitos deles são oriundos da agroindústria familiar. Essa é a área que eu mais atuo. E, como você falou, eu tenho o projeto geoproduto valorando os saberes e sabores da quarta colônia, que traz esse resgate. Então, muitas vezes, a agroindústria tem uma receita muito antiga, mas ela não sabe como transformar aquela receita em um produto industrial. Então, daí entra o projeto, onde ela auxilia no processamento daquele produto, transformando ele de caseiro em semi-industrial ou mesmo industrial, e também com toda a burocracia que é pertinente a uma legalização. Então, as certificações, os alvarás, o manual de boas práticas de manipulação, os procedimentos operacionais padrão, os procedimentos operacionais de higiene. Então, o projeto auxilia em todo esse processo do produto da receita caseira até a receita industrial. E, nisso, Luiz e Gustavo, estão envolvidos em torno, mais ou menos, de 20 e 20, 23 estudantes de diversas áreas da universidade. Tem ali tecnólogos em alimentos, tem médicos veterinários, tem agrônomos, tem isotecnistas, tem agronegócios, deixa eu ver quem mais tem, administração. Então, assim, são vários estudantes, tem jornalismo, são vários estudantes envolvidos para apoiar e deixar com que esse processo seja o mais fácil possível para o empreendedor e colocá-lo em exposição. São sete etapas, ações que o projeto trabalha? Sim, são. Nós já concluímos. Ele é meio contínuo, sabe, Luiz? A gente nunca conseguiu parar e começar um novo projeto. Então, ele vai sendo contínuo. Esse projeto, ele vem praticamente desde 2013, que era o antigo projeto social da Quarta Colônia, onde nós tínhamos o apoio do BNDES. Então, nós tínhamos que legalizar várias... A princípio, eram 10 agroindústrias. Nós conseguimos legalizar 25 agroindústrias, de um total de 48 agroindústrias. E essas agroindústrias legalizadas, elas ficaram ali no local. Tem algumas que são ali de Nova Palma, Silveira Martins, Faxinal do Soturno, Pinhal Grande, tem uma indústria de Pinhal Grande, que é bem interessante, se vocês tiverem oportunidade de até ir conhecer, porque é de embutidos de suínos. Então, a marca dele era assim, era um porquinho, cor de rosa, bem gordinho, pelado, com a língua para fora e com o olho vesgo. Então, dentro do projeto, foi feita até uma roupagem, porque esse suíno, esse porquinho, era o carro-chefe, era o que se usava quando o avô da pessoa chegou em Pinhal Grande. E hoje, depois do projeto, passando pelo projeto, hoje ele já é cisbi, então, ele pode vender em todo o Rio Grande do Sul. E o mais importante, a roupagem nova do porco. O porco continua gordinho, mas ele já está sorridente, ele está com vestido, com boas práticas de fabricação, e simpático. Então, mudou tudo. Ah, e antes ele tinha uma capinha de super-homem, nós tiramos a capinha dele. Então, a gente auxilia nisso, esse projeto vem vindo, e agora, 2021, para expor os projetos, para expor os produtos desse projeto, nós pedimos para o Shopping Royal, o Royal Plaza Shopping, para poder expor esses produtos. A feira aconteceu no início de dezembro, foi um sucesso, mas foi um baita sucesso. Antes, nós não podíamos vender nada da Quarta Colônia dentro do Shopping. e, nessa feira, nós pudemos vender. Vendeu tudo, tudo. Todos os produtos foram vendidos. Quinze dias depois, o Shopping nos convidou para retornar novamente à feira. Fizemos novamente a feira. De novo, foi um baita sucesso, um mega sucesso. E, diante desses dois casos de sucesso, o Shopping Royal Plaza, ele convidou os participantes da feira para expor e vender seus produtos quinzenalmente no terceiro andar, agora eles estão no terceiro piso, sem nenhum custo. Eles nos cederam o espaço para que sejam colocados os produtos da Quarta Colônia e sejam comercializados esses produtos. Teve a próxima feira, agora é no começo de novembro. Não, não, não. Desculpa. Na segunda semana de novembro, agora já tem a segunda-feira da mostra de produtos da Quarta Colônia. Vale a pena conferir, Luiz. Vale a pena. Que legal, professora. Mostra a importância dos produtores saírem da sua cidade de origem e trazerem para Santa Maria o Shopping, que é um lugar de circulação, e estarem mostrando o trabalho desenvolvido por eles e por vocês junto no projeto. A universidade nos apoia bastante nessa parte de extensão. E é muito interessante, quando nós estamos desenvolvendo esses projetos de extensão, a receptividade das pessoas. Porque parece, quando fala assim, a universidade vem aqui, parece que a universidade tem um muro. Mas esse muro, ultimamente, é tão baixinho que parece uma calçada. Então, as pessoas atendidas no projeto, elas se sentem, assim, muito felizes e dão um feedback muito interessante para nós. Tanto que, na visita que a Unesco fez para atestar a quarta colônia como o Geoparque, muitos produtos foram oferecidos para eles e tiveram, assim, uma excelente aceitação. Os produtos são maravilhosos, tiveram uma excelente aceitação. Então, o saldo foi positivo, a senhora avalia. Muito, muito positivo. E uma coisa muito interessante, Luiz, é que, muitas vezes, o empreendedor, ele acha que ele é muito pequeno e que ele não pode sair ali da cidade. Tem até o caso de um empreendimento que nós atendemos, que ela começou do zero. Foi feita toda a parte burocrática da legalização da indústria dela. Ela tinha um outro trabalho, ela trabalhava na rede pública municipal e vendia, assim, de vez em quando, uns salgadinhos feitos em casa. Bom, depois do projeto, ela saiu do emprego e, hoje, ela vende, acho que, dez vezes ou mais os produtos. Antes, eram só salgadinhos. Hoje, ela tem cuca, biscoito, bolacha, pão caseiro, os salgadinhos. Então, ela deu um salto muito grande. E hoje, além da região ali onde ela atua, ela tem também clientes aqui em Santa Maria e no entorno também de Santa Maria. Então, foi um salto muito grande. A universidade tem auxiliado bastante na qualificação, tanto das pessoas, melhorando a qualidade de vida das pessoas, quanto na qualificação dos produtos, garantindo a segurança alimentar desses produtos oferecidos para os consumidores, para a população. Que legal, professora. Acaba que os geoprodutos são uma oportunidade também das pessoas empreenderem, mudar de vida, trabalharem com o que gostam, com o que sabem fazer. Então, é uma oportunidade bem legal mesmo. Sim, e o mais importante, Luiz, é que os produtos que você tem na Quarta Colônia não tem em mais nenhum outro lugar. Talvez você possa até encontrar, por exemplo, uma cuca italiana na Itália, uma cuca alemã, mas os produtos no Estado, eles não têm uma outra região, uma outra cidade que tenha os produtos tão diferenciados como tem na Quarta Colônia. E o artesanato também da Quarta Colônia é muito peculiar, é muito interessante, porque, como são coisas muito tradicionais, não atravessaram cidades, ficaram ali com os imigrantes e com os seus herdeiros. Então, é muito interessante. E são coisas muito bonitas. Vale a pena. É algo que vai passando de pai e mãe para filhos, vai passando de geração para geração. Sim, e o interessante é que a gente sempre teve uma preocupação com a sucessão familiar. E isso já está acontecendo. Então, muitas vezes, os filhos saem para estudar, mas voltam, porque a qualidade de vida de uma cidade pequena é muito diferente de uma cidade grande. E hoje, com a globalização e mesmo estradas e internet, a gente consegue chegar em vários cantos. Então, isso está sendo bem interessante também, porque a gente já está vendo essa volta dos filhos para essas propriedades rurais. Continuando, muitas vezes, tecnificando, modernizando, mas continuando a tradição. Isso é o mais importante. Que legal, professora. Minha próxima pergunta, a senhora já veio falando sobre isso, que é sobre o papel da universidade em auxiliar esses produtores na prática do empreendedorismo. empreendedorismo. Como você enxerga essa questão? Olha, a universidade tem toda a parte teórica e ela tem toda essa parte de poder atuar mesmo nessa parte. Ela consegue atuar nessa parte de fazer o empreendedor ter bastante sucesso. E isso é muito interessante, porque, muitas vezes, quando a gente chega na propriedade, eles têm um produto bom, eles sabem fazer um produto bom, são pequenos ajustes. E esses pequenos ajustes, para os professores da universidade, são muito simples. Porque isso aí é a matéria da sala de aula. Então, a universidade, ela vem desempenhando um papel muito grande. E ela vem desempenhando um papel muito bonito nesse desenvolvimento regional. E, junto com o desenvolvimento regional, como eu falei para você, melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Eu tive a oportunidade de levar alguns empreendedores para Porto Alegre para visitar algumas empresas onde vendem utensílios, vendem equipamentos. E muitos nunca tinham saído do município. Então, essa outra visão de mundo, a universidade também proporciona. Então, a universidade, além de acolher, ela ensina, ela repassa esse conhecimento, ela transfere esse conhecimento. E isso é uma grande alegria. que o professor não quer ver o seu discípulo aplicando tudo aquilo que ele ensina. E outra coisa, Luiz, sendo melhor que ele próprio. Porque o nosso sonho é que os nossos pupilos sejam melhores do que nós. Então, é muito gratificante. E a universidade tem conseguido, até a pró-reitoria de extensão, tem ajudado muito, muito mesmo nessa conquista. Que legal, professora. Acho que uma palavra-chave, uma expressão-chave que você disse é melhorar a qualidade de vida. É muito importante isso. Sim. E melhora, Luiz. Porque assim você pensa, ah, não, vai mudar muita coisa. Não é mudar muita coisa. É mudar pequenas coisas, pequenos hábitos. Aristóteles já dizia que a qualidade ela advém de atos repetidos e bem feitos, com excelência. Então, é isso. É isso que a gente ensina e é isso que a gente repassa para esses empreendimentos. Na nossa lista de empreendimentos, hoje eu acho que tem em torno, mais ou menos, com certeza, com certeza, 180 empreendimentos. Alguns ainda não estão legalizados, mas logo, logo vão virar um CNPJ. Que legal. Professora, e qual é a importância dos geoprodutos para o desenvolvimento local? Muito importante. Porque o que acontece? São cidades pequenas. E essas cidades pequenas, como eles produzem dentro das cidades e tentam vender dentro da cidade mesmo, há uma competição muito grande. Então, às vezes, um entra em conflito com o outro. Agora, quando você tem um produto que é um geoproduto com selo, que ele pode vender fora do município, ele abrange um maior número de pessoas. E essa venda vem com outras expectativas também. Então, muitas vezes, o desenvolvimento de novos produtos que não vão competir com os já existentes na cidade. Então, como eu falei para você, ali, Dona Francisca tem uma cervejaria, não vou falar o nome, mas a cerveja dele é a Tecodonte. Ele tem essa cerveja exclusiva como geoproduto, mas ele tem várias outras. Então, uma venda vai puxando as outras. Porque eu não entendo muito de cerveja. O meu negócio é leite, não é cerveja. Mas tem a Ali, tem a Pilsen, tem a não sei o quê. Então, muitas vezes, a pessoa quer experimentar todas. Vai para comprar uma, mas acaba levando outras. E isso é uma cascata. Leva a cerveja, já leva o salame, já leva o queijo. Mas eu estou com fome e um salgadinho. Agora vai fazer bem. Então, é uma cascata que pode ser atrelada a várias outras vendas. E, com a união, eles têm bastante união, o pessoal ali da Quarta Colônia. Eles levam, muitas vezes, o produto até do concorrente. E isso é muito interessante, porque não é só um que cresce. Aquilo não é só para ele, é para todos. E isso aí é desenvolvimento regional. Sai das fronteiras. Sai do município. Que legal, professora. E agora, com essa questão da certificação dos geoparques aqui, tanto da Quarta Colônia quanto de Caçapava, acaba que os geoprodutos e os geoparques são uma via de mão dupla. Um auxilia no outro. No outro. Luiz, eu tinha uma frase para eles, que é uma frase que eu acredito mesmo. Eu falava, quando eu chegava na propriedade, ou mesmo nas reuniões, quando estava se preparando para o geoparque, eu falava assim, o que o turista espera quando vem visitar uma empresa ou quando vem visitar um lugar pitoresco? Ele espera comer bem e sair vivo. Então, esse sair vivo, sobreviver após a visita em um lugar assim, já é a nossa responsabilidade. Porque, antes, ter o produto, principalmente alimentos, ter qualidade, parecia ser um diferencial. Não é um diferencial. A qualidade é a obrigação da empresa. Produto seguro, produto com qualidade é a obrigação. E isso, o pessoal que está trabalhando conosco no projeto, eles têm isso como uma missão mesmo. Produzir produtos com qualidade e com segurança alimentar. Perfeito, professora. E como que os geoprodutos se relacionam com a questão da insegurança alimentar? É que a insegurança alimentar, hoje, ela é vista como a falta... Na verdade, não é só a falta de alimentos. Populações com insegurança alimentar pode ser ou a falta de alimentos ou a maneira de se alimentar errada. Então, se alimentando, muitas vezes, de porcariazitos, se alimentando de coisas que não são nutritivas. E esses geoprodutos, e mesmo dentro do projeto, o geoproduto, nós temos batido nessa tecla. Produzir produtos que venham agregar nutricionalmente para o consumidor. Claro, Luiz, a gente gosta de uma cuca bem recheada, alguma coisa assim. Mas não é uma coisa que eu vou comer três cucas. Então, matéria-prima de qualidade, processo feito com qualidade, com rastreabilidade, e, principalmente, aplicando as boas práticas, nós temos um produto de qualidade e temos um produto que não causa essa insegurança alimentar, pelos dois motivos. falando nos empreendimentos e relacionando com a insegurança alimentar, isso é bem interessante, porque os empreendimentos eram muito pequenos. E tem ali, tem alguns... tem um hotel que é muito grande e que ele trazia muito produto de fora, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e mesmo de São Paulo. E, hoje, essa rede, ele compra da Quarta Colônia. E, se ele compra da Quarta Colônia, é porque ele acredita na qualidade. Acreditando na qualidade e os produtores da Quarta Colônia vendendo, a tendência é que eles não tenham, não passem por essa insegurança alimentar. Que legal, professora. A Quarta Colônia fica autossustentável. Autossustentável. Não, e com produtos de qualidade. E é tudo que um turista quer. Vir visitar e sair vivo. Legal, professora. E como as pessoas que estão nos acompanhando podem encontrar esses geoprodutos? A gente já falou que 15 não mente no Royal, mas você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, podem visitar ali a página do Geoparque, Geoparque Quarta Colônia, onde estão listados todos os empreendimentos que têm o selo geoproduto. Todos os empreendimentos que têm o selo geoproduto, eles são legalizados e cumprem com a legislação pertinente. Então, são produtos assegurados. E de 15 em 15 dias, agora no segundo final de semana de novembro, e daí também no último final de semana de novembro, no terceiro piso do Royal Plaza Shopping, tem a mostra da quarta colônia. Estão todos convidados. Tem degustação. Legal, fica o convite, então. Fica o convite. Professora Neila, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no TV Campos Entrevista para essa conversa tão interessante. Obrigado, Luiz. Obrigado por essa oportunidade. E, quem sabe, a gente possa um dia visitar lá, e fazer uma visita em loco. Você vai gostar muito. Muito obrigado, Luiz. Com certeza, professora. Este foi o TV Campos Entrevista sobre o Geoprodutos. Toda segunda, às nove da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito, além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Obrigado por acompanhar e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho